Repórter Fraternidade Geraldo Campete Sobrinho é vice-presidente da FEB e a Federação Espírita Brasileira. Palestrante tem experiência também na área de divulgação doutrinária ou comunicação social que envolve várias áreas dentro da federação. Campete, vamos começar pela área de livros, que você tem uma experiência na publicação, na catalogação. Como que estão os livros espíritas na era da internet? Olha, hoje nós temos a satisfação de todo o livro que é publicado pela Federação Espírita Brasileira, ele passa necessariamente pelo processo eletrônico. Então o livro, ele já nasce eletrônico, o livro digital. E eventualmente ele é publicado impresso. Então nós hoje temos mais títulos propriamente eletrônicos do que livros impressos. Por quê? Pela facilidade, pela acessibilidade, pelo custo também, que simplifica o processo. A impressão em papel é muito caro. Embora a gente imprima bastante, considerando o segmento religioso. Estamos trabalhando com vários títulos e atendendo a essa modernidade tecnológica, científica, através das redes sociais. A divulgação ocorre não só no material impresso em si, mas também através dos diversos meios de redes sociais que a gente tem, como o site, a própria loja virtual, as divulgações que a gente faz pelo YouTube, usando também o Instagram, e esses outros mecanismos todos que a gente tem, Facebook e assim por diante. Então, unindo as duas coisas, tanto a versão impressa quanto as diversas versões digitais. Exatamente, nós estamos unindo. A gente tem casos, por exemplo, de livros que já foram editados e-book, então, um formato eletrônico, que é um formato diferente, ele não é só um PDF, ele é um livro oficial, de fato, que tem determinados recursos para você fazer leitura, marcação, pesquisa, identificação de conteúdos, o que é muito importante. E a vantagem é que você pode ter uma biblioteca digital, no seu Kindle, por exemplo, ou em outros instrumentos, é fácil de você manipular. O livro físico você tem aquele prazer de tocar, de fazer leitura, de marcar, enfim, mas dá um volume. Eu faço a transição entre as duas coisas, porque, estando a editora, a gente precisa ter uma coisa e outra. Mas hoje ocorre isso, a FEB, no caso, da sua editora, publica os livros, tanto empréstimo, em papel, como eletrônico. Nós estamos nesse trabalho conjunto. Outra questão é a documentação, o resgate da memória do movimento espírita. Como é que está esse trabalho? É um trabalho sempre permanente. Ranganathan, que é um bibliotecário indiano, lá do século, início do século XX, ele que criou as leis da biblioteconomia. Ele dizia assim, a biblioteca é um organismo em constante crescimento. Então, quando você pega essa parte de documentação, seja a biblioteca, o arquivo, o museu, o que muda aí são as características de tipologia documental, mas mexe com a informação, enfim, agora, inclusive, de maneira digital, eletrônica, enfim, desses meios de acervos especiais, enfim, os mais diversos, exige toda uma preparação. Então, hoje a FEB trabalha, existe uma unidade específica. Nós temos a Biblioteca de Obras Raras, com mais de 20 mil itens. Temos a Biblioteca também, que é disponibilizada eletronicamente. Temos o reformador, todo disponível eletrônico, além das coleções físicas, hoje qualquer pessoa, de qualquer parte do mundo, pode acessar qualquer artigo de reformador. Do ano anterior ao ano corrente, é para trás, porque a gente mantém o ano corrente para quem faz assinatura. Também tem assinatura digital. E tem uma parte muito interessante, que são das exposições. As exposições temáticas, que são feitas sobre determinados assuntos, personalidades, exatamente com essa responsabilidade da área de memória e documentação. Então, teve exposição sobre Divaldo, que está em cartaz na FEB, tem exposição, inclusive a questão do filme do Divaldo, a exposição sobre Dona Ivone do Amaral Pereira, a exposição sobre os construtores, agentes, pacificadores, exatamente, pegando várias personalidades ao longo da história. E uma coisa curiosa, essas exposições são itinerantes, porque você prepara eletronicamente, cede esse material, por exemplo, para federativas ou para instituições, e são expostos em shoppings, em locais, inclusive, de instituições públicas, em vários estados do Brasil. É uma coisa muito bonita. E há o patrimônio do livro, que cuida da história do livro, por exemplo, que é editado pela FEB. É uma coisa muito bonita, tem muita coisa para fazer ainda também, mas nós estamos ampliando. Hoje, localizar a informação é um pouco mais fácil. A organização está se efetivando cada vez mais. E é uma área da qual a gente não pode descurar nunca, a gente não pode esquecer. A memória é fundamental, não só para resgatar o que já aconteceu, mas para a gente preparar desde agora, como é que a gente vai, inclusive, poder preparar o futuro que ainda virá. Mudando de assunto, você começou a atuar no movimento espírita bastante jovem. Como é que você avalia hoje a juventude espírita do Brasil na atualidade? Pois é, eu vejo, na verdade, o jovem não como o futuro, mas como o presente. Então, em termos do trabalho no movimento espírita, o jovem deve estar engajado. E os gestores, sejam presidentes, diretores, enfim, quem está conduzindo o trabalho das casas espíritas, devem trazer, devem trazer o jovem para perto, para o desenvolvimento de todas as atividades da casa espírita. não só algumas específicas, como só ia acontecer ainda em maior parte, mas a questão, por exemplo, da gestão mesmo, da administração da casa, da responsabilidade da condução da casa. O jovem deve estar acompanhando, junto daqueles que têm mais experiência, para já ir aprendendo, para daqui a pouco ele poder assumir. O jovem tem responsabilidade, tem maturidade, desde que ele bem preparado, e ele quer fazer, quer desenvolver. O que às vezes acontece é uma espécie de ato, é um espaço. A gente sente hoje quase que uma espécie de envelhecimento do movimento espírita, por conta de não trazer essa juventude para atuar mais efetivamente. Um jovem pode fazer muitas coisas, ele tem essa habilidade, por exemplo, nas redes sociais, a parte artística, a parte mesmo de um apoio no suporte de atividades básicas que a casa faz. Mas, para além disso, ele tem que estar participando de planejamento, de sugestões em termos de ideias, de execução dos projetos, da liderança e da gestão em si, propriamente. Aí nós vamos ganhar muito. É um grande desafio que a gente tem, ainda não conseguimos superar isso. Mas é um caminho que a gente precisa trilhar necessariamente, eu diria, até para a preservação e a perpetuidade do movimento espírita no trabalho que a gente está fazendo da divulgação do bem do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Para a gente encerrar, uma pergunta. Resuma para você o que é o Espiritismo numa frase ou numa palavra? O Espiritismo é a religião da filosofia, a filosofia da ciência e a ciência da religião. Estou tomando as palavras de Viana de Carvalho e as usando aqui no seu tríplice aspecto de doutrina, que é a luz que esclarece as nossas mentes, que é o Evangelho que nos consola porque toca os corações e é a mensagem que nos edifica porque nos renova, inovando-nos na boa nova da mensagem do Cristo atuando em cada um de nós. Isso é o Espiritismo. Ok. Muito obrigado, Campete, pela sua entrevista. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia O Consolador prometido por Jesus Dias 22, 23 e 24 de janeiro de 2021 Um novo local para a maior conexão com Deus. Espaço de evento Palácio de Cristal. Em meio à natureza, o retrato de uma colônia espiritual aqui na Terra como o nosso lar, morada nova e outras colônias espirituais para aproveitarmos os três dias de aprendizado e convivência com Jesus. Um evento para a família com espaço para jovens e crianças. Nunca tem mais. Eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo o sempre. Sexto Congresso Espírita de Uberlândia O Consolador prometido por Jesus Aguardamos você Realização Web Rádio Fraternidade 3 2 3 5 5 6 6 7 7 9 9 10 12 16